Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões Galera, e hoje vou compartilhar com vocês uma informação muito importante referente ao Banco Inter Essa novidade está sendo liberada para alguns clientes que já tem em conta que movimenta bastante o Banco Inter Então fique atento porque isso pode sim te ajudar caso você não tenha a função crédito do Cartão Inter disponível Então antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo e também que você venha se inscrever E ativar as notificações para não perder os próximos vídeos referente a cartões de crédito, empréstimos, contas e muito mais E se você não conhece ainda o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões Vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco Lá você vai tirar todas as suas dúvidas referente a cartões, contas, empréstimos e muito mais galera Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveite Bom meus amigos, e nessas últimas 24 horas o Banco Inter selecionou vários clientes para estar liberando a novidade Que é o carnê digital, o carnê digital do Banco Inter, para você comprar no Inter Shop em até 12 vezes É isso mesmo, então confira aí na tela o e-mail que com certeza vai sim poder te ajudar a comprar aquele produto que você precisa Caso você não tenha o cartão de crédito Como vocês acompanham na tela, o e-mail fala o seguinte Você foi selecionado, clique em receber crédito digital para comprar parcelado no Inter Shop Válido para compras na loja Samsung Francisco, já está sabendo da super novidade? Agora o Inter tem a nova forma de pagamento, é o crédito digital Aquele carnêzinho antigo que a família utilizava e está de cara nova E é 100% digital O crédito digital é uma facilidade do nosso shopping para você parcelar suas compras e aproveitar muito O crédito digital funciona assim Exclusividade no Inter Shop Use o crédito digital para compras no nosso shopping dentro do super app Entrada e parcelamento O pagamento da entrada é feito no momento da compra E o resto é parcelado em até 12 vezes com adição de juros Então lembrando que tem juros, tá galera? O vencimento As parcelas vencem a cada dia 5 do mês, posterior ao da compra Um item por vez Parcele seu item e cuide do seu orçamento Mais limite disponível Simule uma compra e confira se o crédito digital foi aprovado Onde localizar a opção do crédito digital Ao finalizar a compra, selecione a opção de pagamento no crédito digital E quem pode parcelar com crédito digital? Essa opção está disponível para clientes sem contrato de crédito ativo no Inter Como empréstimo ou cheque especial Então está aí pessoal o Banco Inter liberando para vários clientes Essa nova opção do carnê digital Onde você faz sua compra no Inter Shop, paga a entrada, no caso E parcela o resto em até 12 vezes Lembrando que para esse procedimento será cobrado uma taxa de juros, tá? Assim como qualquer outro carnê de lojas, né? Você vai pagar o juros em cima daquele parcelamento Lembrando que o vencimento desse carnê fica por dia 5 de cada mês Então se você tem o cartão de crédito do Banco Inter Provavelmente essa opção não vai fazer muito sentido para você, tá? Agora se você não tem cartão de crédito Tem apenas a conta na função débito E teve essa opção liberada Aí sim, né? Se você estiver precisando de um objeto aí com urgência De um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um eletroportátil Aí sim você pode ver, né? Se isso vai compensar para você a utilização desse crédito no carnê digital, tá bom? E agora, antes de finalizar esse vídeo Quero saber, você também recebeu essa notificação A respeito do carnê digital do Banco Inter? Deixa aqui abaixo, ok? E assim, galera, que eu obtiver mais novidades Eu trago para vocês com exclusividade, ok? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp E tirar todas as suas dúvidas referentes a empréstimos, cartões, contas E bancos de forma totalmente gratuita Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!